Assim como o MC QQ encontrou, gente que acreditou no talento dele. A Máquina está abrindo espaço para novos artistas e a aposta do Máquina hoje é uma dupla que já se transformou algumas vezes aqui no nosso palco e hoje vem apresentar o seu trabalho autoral. Eu lembro dela, delas duas, da Franz. Pode entrar! Ah, olha só o trabalho autoral dessas duas que já vieram aqui, deram um show. Elas são irmãs, né? Eu lembro de vocês, vocês marcaram muito. Arrasem! Vamos lá! Eu lembro de vocês, vocês são irmãs, né? 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 O que é isso? 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 O que é isso?